Olá para você, hoje eu vou ensinar como baixar e usar o disco de resgate do Avast, o disco de recuperação. Vamos lá, abriu o Avast e vai em proteção. Em escaneamento e criar um disco de resgate do Avast, o disco de recuperação. Vai ter duas opções, criar um CD, coloque um Avast em um CD, criar um USB, coloque o Avast no pendrive. Se você optar por um USB pendrive, o mesmo tem que estar vazio, sendo fotos, vídeos ou arquivos importantes, faça uma cópia dos seus arquivos que estiverem no pendrive ou backup. Se você escolher para baixar para USB, apagará os arquivos do pendrive. Vou baixar a ISO para usar em uma máquina virtual. O destinatário da ISO será uma pasta e vou botar o nome de Avast. Pode demorar de baixar dependendo da velocidade da sua internet. Poderá gravar em um CD também, se quiser. Porém, com o tempo, ficará obsoleto, ou seja, desatualizado. Precisa gravar em outro CD virgem. Descartar o CD anterior com atualizações velhas. E gravar CD virgem com a mais recente atualização. Por isso, eu te recomendo criar um pendrive bootável. Poderá, no futuro, criar um pendrive com boot com recente atualização. Eu vou utilizar a ISO em uma máquina de virtualização. Vou usar o PC virtual VMR para mostrar o procedimento. Eu vou colocar a ISO na máquina virtual simulando a máquina real. Você vai ter que entrar na BIOS da placa-mãe e colocar a rodinha de boot pelo USB, pendrive ou pelo feitor de CD, DVD. Eu recomendo pesquisar no Google a rodinha de boot e modelo da sua placa-mãe. Eu vou deixar na descrição dos vídeos mostrando com o da boot pelo CD, DVD e USB, pendrive. A tecla para entrar na BIOS pode variar de placa-mãe para placa-mãe. Pode ser F11, F12, F3 ou F2 ou Dell. Recomendo pesquisar no Google. No caso do meu VMR, é F2 para entrar na BIOS. Eu vou fazer isso na instante. Pronto, já reconheceu aqui a ISO. Vou reiniciar o computador. Aqui no meu caso, vou apertar F2 para entrar no setup da BIOS. Aqui no setup, coloque na ordem de boot. Você vai colocar USB para quem fez o boot pelo pendrive. Ou DVD e CD para quem gravou no CD. Lembrando para deixar a hard disk como segundo na ordem de boot. Apache F10 para salvar e clique em YES para salvar. Alguns computadores modernos, modernos para salvar a configuração da BIOS, tem que apertar F4 para salvar e em YES para confirmar. Só os computadores mais antigos que apertam F10 para salvar. Aperte qualquer tecla para iniciar o disco do AVART. Espere ele carregar. A vantagem desse disco, que toda vez que for baixado, sempre vai ficar atualizado. Mesmo que o computador não tenha internet, ele vai remover os vírus, mesmo offline. A opção hard disk é para fazer a análise do seu computador. Você pode escolher outra pasta do seu computador. Partição outro disco. Para fazer a análise, se marcar a opção FAC More Time, o TGS Canembo pode demorar. Vou clicar em Start Scan para fazer uma análise do meu computador. Lembrando que o TGS Canembo pode ser que ele fique parado um pouco, um pouco. Tem que ter um pouco de paciência para deixar ele terminar de fazer a análise até o final do seu computador. . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto 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 o bot para reiniciar o computador. Recomendo entrar no Ctube na BIOS e colocar ordem de bot harddisk e o segundo é cd barra dvd ou então pin drive para o bot ser mais rápido Já entrei no Ctube na BIOS e vou colocar a primeira ordem de bot harddisk e o segundo é dvd barra cd ou pin drive Vou esperar o computador ligar e ver o relatório. Compartilhe, comente, deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu, tchau, abraço Tchau